Amigo, nesta noite eu partirei Pra você eu deixarei A mulher dos sonhos meus Amigo, já que ela não me quis Então que seja feliz Para sempre ao lado seu Eu jamais vou odiar você e ela Só lhe penso ter cautela Para não sofrer como eu Essa mulher tem o juízo de criança E por isso a esperança De minha alma já morreu Ela tem no sangue o veneno da serpente Seu prazer é viver sempre Praticando falsidade Mas apesar de tudo isso Meu amigo A você e a ela eu digo Fiquem na felicidade Eu jamais vou odiar você e ela Só lhe peço ter cautela Só lhe peço ter cautela Para não sofrer como eu Esta mulher tem o juízo de criança E por isso a esperança De minha alma já morreu Ela tem no sangue o veneno da serpente Seu prazer é viver sempre Seu prazer é viver sempre Praticando falsidade Mas apesar de tudo isso Meu amigo A você e a ela eu digo Fiquem na felicidade Fiquem na felicidade